Aqui perto do som alto, muito bom dia. Pessoal trazendo para vocês mais um veículo Porsche Cayenne ano 2011, central bem conhecida pelos apaixonados pelo Porsche. E este Cayenne 2011 recebeu uma nova câmera traseira, porque a imagem da câmera original estava com defeito, e recebeu também o sistema de Apple CarPlay com Android Auto sem fio. Então, conexão sem fio, entrou no veículo, tudo conectado de maneira simples via Bluetooth, deu a partida no carro, o sistema já vai conectar, todo o sistema plug and play, instalado mantendo toda a originália do carro, e agora tudo pelo toque na tela. Sistema muito prático, fácil para você usar, trazendo muito conforto para quem estiver a bordo, nada de deixar aquele celular com suporte, nesses veículos não tem nem muito lugar aqui para poder fixar. E vou mostrar para vocês a câmera traseira, como é que ficou também. Câmera que substituiu a câmera original, que estava defeituosa. Linha dinâmica, os sensores aqui do Parque Assist conectados e funcionando perfeitamente. Nós vamos manobrar o carro, cheguei aqui perto da parede, para vocês verem um sensor funcionando, com todos os alertas também dos sensores traseiros e dianteiros. Tudo isso mantido no seu veículo Porsche Cayenne 2011. Ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer um orçamento? Entre em contato conosco. Ficamos localizados na Rua Francisco Alves, 166 Lapa, Vila Romana. E o nosso WhatsApp é 1136737178. Até o próximo vídeo e um ótimo dia a todos!